Como escolher sacos de dormir? Aqui vão 5 dicas! Primeiro, sacos de dormir são comercializados por temperatura. Verifique sempre a temperatura do local onde você vai precisar dessa proteção. Um exemplo, trekking no Marins, com temperaturas entre 0 e 5 graus negativos. Escolha um sleeping que atenda a essa necessidade. Na grande maioria, são vendidos com 3 nomenclaturas relacionadas a temperaturas. Mas, primeiro, precisamos deixar muito claro que mulheres e homens têm percepções diferentes com relação a temperaturas. A mulher tende a sentir de 5 a 6 graus abaixo do que o homem costuma sentir. Isso está atrelado ao metabolismo também, mas fica para um outro vídeo. As temperaturas encontradas são conforto, limite e extrema. Conforto para a mulher e limite para o homem. Ponto, é o que você precisa saber. A temperatura extrema é uma condição de risco, por isso nunca se atente a ela. Um adendo, nada nos aquece. O saco de dormir vai usar o nosso calor corporal a nosso favor, retendo entre as fibras para nos proteger da temperatura externa. Segunda dica, tenha em mente que você vai precisar transportar esse saco de dormir. Ah, essa é uma das principais. Verifique sempre o peso e principalmente o volume, para não ter uma surpresa ao colocá-lo dentro da sua mochila. Sim, sacos de dormir vão dentro da mochila. Não é igual ficam nos filmes do lado de fora. Normalmente, sacos de dormir possuem dois tipos de enchimento. Fibras sintéticas ou plumas naturais, de ganso ou de pato. Isso faz a diferença no volume e peso. Quanto mais compressível a pluma, mais compacto e leve é o saco de dormir. Terceira dica, não dobre ou enrole ao colocá-lo no bag de transporte. Isso vai fazer com que as fibras percam um bom tempo a sua capacidade de expansão, já que é mais fácil você dobrá-las repetidamente no mesmo ponto do que se você estivesse simplesmente socando o saco de dormir dentro do bag. Sim, socar o saco de dormir vai evitar que você repita o mesmo ponto de pressão sobre as fibras e é muito mais fácil de guardar. Ah, comece sempre pela parte dos pés para não pegar arar. Fica muito mais fácil. Quarta dica, utilize sacos de compressão para diminuir o volume dele. Alguns já vêm com eles, isso ajuda muito. Mas existem sacos compressores que retiram o ar de dentro do bag de transporte, deixando eles ainda mais compactos, como essa linha de sacos estantes da Cito Summit com membrana em ventre, que além de proteger da umidade, permite que o ar de dentro seja expelido para fora. Funciona como uma peneira molecular, é muito legal. Ah, quando for usar as fitas, utilize o peso no seu corpo para compactar e depois puxar as fitas. Isso ajuda a preservar as costuras das fitas e fica muito mais eficiente. Quinta e última dica, guarde-a em casa fora do bag de transporte. Se você tiver aquela camas box, pode ser dentro do baú dela ou pendurada no cabide no seu armário, para não viciar ou danificar as fibras. Alguns sacos já vêm com o famoso saco de descanso, que permite que o sleeping fique mais solto, mantendo as fibras mais abertas, evitando que elas percam a capacidade de expandir e gerar evoluções de calor. E utilize esse líquido em gel dentro dele. Aqueles saquinhos que normalmente você joga fora, ajuda a manter a umidade do ambiente fora do obstáculo de dormir, e deixar sempre o seu sleeping protegido de fungos e mofo que podem detonar a sua funcionalidade. Ah, para você ter uma noite muito mais confortável no camping, você vai precisar de um bom isolante e de barragas, que aí fica para um próximo vídeo. Pronto, foi isso a sua dica? Então, largue o dedinho no coração e manda para o seu ou a sua colega, que vai precisar dessa dica. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho